A atleta para atletismo na ingrat continua a preparação máxima, mas logo enfrenta o campeonato ASEAN PARA GAMES em Sina. A maratona de eficiência na Inhat, a Nesta Teófilo Freitas, Abel de Jesus, Domingos de Acosta, Núdemos Pereira Lobato. Atualmente, a lau é a preparação. E a segunda-feira, a companhia o treinador César Altina da Silva. A atleta na Inhat, a lau treinamento rutina e estádio no Municipal Dili, o de melhora de equilíbrio e a parte físico. A atleta na Inhat, a lau treinador César Altina da Silva, a lau treinador César Altina da Silva. A atleta na Inhat, a lau treinador César Altina da Silva, a lau treinador César Altina da Silva, a lau treinador César Altina da Silva. A atleta na Inhat, a lau treinador César Altina da Silva, a lau treinador César Altina da Silva. A atleta na Inhat, a lau treinador César Altina da Silva. A atleta na Inhat, a lau treinador César Altina da Silva, a lau treinador César Altina da Silva. A atleta na Inhat, a lau treinador César Altina da Silva. A atleta na Inhat, a lau treinador César Altina da Silva. A atleta na Inhat, a lau treinador César Altina da Silva.